Pessoal, estou aqui com o secretário nacional da defesa do consumidor da Senacom, Vadir Damus, e nós queremos falar um pouco sobre as iniciativas que têm sido adotadas para enfrentar esse verdadeiro caos que o Brasil tem vivido, Vadir. Sobre a irresponsabilidade das empresas que assumiram nos processos de privatização os serviços de energia elétrica. O caos em São Paulo, Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil, e agora no Rio Grande do Sul se agravou muito, Porto Alegre, região metropolitana, pessoas que estão há quatro dias sem luz, e não há nenhuma ação concreta por parte das empresas, tudo muito lento, e um certo silêncio por parte daquela mídia corporativa que apoiou a venda das empresas públicas, Vadir. A situação chegou no limite. Já ultrapassou qualquer limite do aceitável, Pimenta. Só para vocês terem ideia, lá no Rio de Janeiro, agora, esses dois dias, em Maricá, que é uma cidade da costa litorânea lá no Rio, as pessoas foram dormir na praia, porque estava sem luz em casa, não podiam ligar ar-condicionado, não podiam ligar ventilador. Foram dormir na praia. Sabe qual é a sensação térmica na temperatura lá do Rio? 60 graus. Essa é a sensação de calor que as pessoas têm no Rio. Lá são duas empresas, Enel e Light. Na ilha do Governador, que é Light, Maricá e Enel, que é governador Light, está havendo rodízio de bairro na ilha. Tais bairros vão ter luz de tantas horas a tantas horas na segunda-feira, aí volta, mas em compensação em outros bairros corta a luz. Isso é inaceitável. Isso não tem justificativa válida. E nós vamos pra cima dessas empresas. Padir, em Porto Alegre tem regiões, bairros, há quatro dias sem luz. Já são mais de 80 protestos em Porto Alegre. Edifícios que estão sem água, sem luz, sem elevador. Pessoas idosas, pessoas que precisam de algum tipo de assistência médica, abandonadas à própria sorte. O serviço com essas companhias, através do serviço de 0800, o contato, ninguém consegue falar. Ninguém consegue. As autoridades não conseguem falar. A imprensa não consegue falar. O que mais me indigna é o silêncio daqueles que defendiam as privatizações como a grande solução para garantir preços mais baixos e qualidade de serviço. É preciso uma ação mais estrutural. Na Europa, hoje, se discute a reestatização. E, na minha opinião, Vadir, existe um conjunto de indícios que esse processo faliu completamente. Não tenho dúvida, Pimenta. Todas aquelas promessas das privatizações lá atrás, vocês lembram? Tudo o que dizia respeito ao Estado, a serviço público, era estigmatizado, como ineficiente, como caro, como corrupto. E a privatização seria a solução para todos os mais. Agora nós estamos vendo. Estamos vendo o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em todo o país. Essas empresas simplesmente visam ao lucro. Demitiram, não se prepararam, não investiram, terceirizaram setores estratégicos que não dão conta de uma emergência. E vai nos competir na Secretaria Nacional do Consumidor, abrir processo administrativo, já há vários abertos, e chegaremos a multas para cada episódio desses que o Pimenta acabou de relatar aqui. O governo do presidente Lua não vai permitir que essas empresas continuem fazendo o que estão fazendo e esse silêncio de quem deveria estar fiscalizando e cobrando o resultado, Vadir. Não tem dúvida. Pimenta, eu estou indo amanhã para o Rio, vou me reunir com a direção da Laje. O que eu estou dizendo aqui para vocês, eu vou dizer para a direção da Laje. E nós vamos recomendar fortemente, já tem uma agenda com a ANEL, que é a agência reguladora, que deve cuidar desse serviço de eletricidade. Nós vamos recomendar fortemente a cassação da concessão de funcionamento dessas empresas. Elas não têm condições de prestar um bom serviço público, porque só visam a lucro.